Pediria então ao deputado Vitor Lipe que falasse três minutos e depois ao deputado Rocha, que é para dar por escrito também o seu. Senhor presidente, quero dizer o momento histórico do domingo, onde nós vimos, como já foi dito aqui pela imprensa brasileira, a maior manifestação política da história do país. São Paulo viveu mais de um milhão de pessoas na Avenida Paulista. As cidades do interior, as cidades do Brasil, como Sorocaba, quero aqui deixar o reconhecimento da população de Sorocaba, onde 35 mil pessoas estiveram lá espontaneamente. Lembrar que, diferentemente do movimento do PT, onde todo mundo era vermelhinho, camiseta paga, café da manhã pago, almoço pago, 35 reais, onde havia todo um esquema onde foi gasto muito dinheiro, muito dinheiro, diferentemente do domingo, nós mostramos que aquele era o real sentimento do povo brasileiro. Então, eu queria aqui reconhecer que essa postura do PT e da presidente, de arrogância, de não ouvir as ruas, certamente vai ter um preço muito caro. As coisas estão caminhando, a sociedade está se manifestando, movimentos surgem no Brasil espontaneamente, como vem para a rua, outros movimentos que mostram que a manifestação, ela é necessária para a gente recuperar esse país. Infelizmente, nós temos que denunciar que o Brasil vive a sexta maior inflação do mundo. Isso corrói a capacidade de compra do brasileiro que não consegue mais comprar, diferentemente da mentira do PT que diz que não tem inflação, que não tem desemprego, que a Petrobras é ótima, tem uma gestão ótima na Petrobras. Que país é esse? Se tivesse um escritor de mentira nessa casa, senhor presidente, as coisas seriam diferentes, porque não é possível essa arrogância, essa prepotência de não reconhecer a gravidade da situação. Temos hoje um PIB negativo, a recessão, temos hoje o mundo crescendo e o Brasil vai para trás. Temos uma crise moral, uma crise institucional, uma crise política, uma crise econômica. Onde é que nós vamos parar? E o PT continua dizendo que está tudo bem. E a presidente que isso é democrático, que é assim mesmo. Onde é que nós vamos parar, senhor presidente? E gostaria de fazer mais uma denúncia. Enquanto nós temos essa situação difícil aqui no Brasil, que para corrigir essa economia que foi estragada pelo PT, ela tira os direitos do trabalhador, ela aumenta os preços, cria o desemprego, aumenta os impostos. Mandou para essa casa uma proposta de aumentar o imposto de renda. Onde é que nós vamos parar? Lá em São Paulo é diferente. O governo do PMDB, para eu terminar, o nosso governador Geraldo Alckmin está reduzindo os impostos para aquecer a indústria de São Paulo. Mesmo com as dificuldades que a economia causada pelos problemas do PT afeta a economia de São Paulo também na arrecadação de impostos. Ele está reduzindo os cargos comissionados em 15%. Ele está reduzindo em 10% os gastos da máquina pública, exatamente para garantir os bons serviços públicos de São Paulo. E a última denúncia grave de hoje, porque todos os dias nós temos denúncia aqui, senhor presidente. O PT, o governo federal, está devendo para São Paulo 3,5 bilhões de reais em relação à saúde do ano passado. Serviços que foram realizados e não recebidos pelo governo do Estado, onde nós procuramos atender bem a população e não temos a reciprocidade. É um governo que, além de tudo, ainda deve aos estados e aos municípios brasileiros. Obrigado, senhor presidente.